Fala queridonas e queridonas, tudo bem com vocês? Passou uma semana e meia assim, eu mais ou menos sumido Espero que vocês tenham sentido minha falta Porque se vocês não sentiram, eu não volto mais Se vocês não sentiram, eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais É lógico que eu volto para a alegria de todos ou não Mas eu estou de volta E hoje, eu venho trazer pra vocês aqui uma lente muito bonita Que é a Soft Quartzo Ela é bem parecida com aquela Soft Green que eu já mostrei aqui pra vocês E se você quiser comprar qualquer lente brasileira Nós temos uma parceira que está 10% de desconto pra vocês Também está aqui na descrição o link pra você comprar Com o cupom Rafa Bartoski E lembrando que a nossa parceira tem promoção esse mês Então aproveita lá e compra lentes da Solótica Lentes da várias marcas Tudo com desconto E também, se você não me segue no Instagram Tá esperando o que? Bora me seguir lá no Instagram Rafa Bartoski Porque lá eu posto fotos e faço os stories lá Com as cores que eu recebo Vocês vão saber antes de deixar aqui no canal Você pode até ajudar a escolher as cores das lentes Que vocês querem que venha aqui primeiro Inclusive eu recebi mais lentes da Adore Porque tem a Biton, Triton E tem a cor... Como é que eu falo? A cor... Ela tem uma cor só Eu recebi parece que foi as Tritons Tritons, Tritons Não sei se vocês me falam Mas foi essa De três tons Em breve eu vou fazer vídeos E vou perguntar lá pra vocês Qual que vocês querem Pra eu saber Como que eu faço o cronograma aqui Beleza? Mas hoje a lente é da Soft Quartz E eu espero que vocês gostem Inclusive essa lente vai estar à venda Se você quiser Só ir procurar nas redes sociais Bora assistir o vídeo então? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é isso aí queridões, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa seu like, não preciso nem pedir para os queridões, porque eu sei que queridão e queridona já deixou o like bem no início, mas se você não é inscrito, aproveita esse momento e se inscreve no canal, seja bem-vindo para os próximos vídeos, eu vou trazer as lentes que vocês pedirem, então escreva aqui embaixo. Fique com Deus, se inscreve no canal, abraço para todos e tchau!